Fala meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo aqui do meu canal Pessoal, hoje eu estou aqui no condomínio residencial Duas Marias em Indatuba e que belo condomínio, condomínio de localização excelente, extraordinária, vamos ser sinceros né e eu estou de frente para esse lindo sobrado maravilhoso vamos acompanhar comigo mais lá de pertinho, mas antes vou filmar ao redor para vocês terem um pouco de mais de noção aqui para vocês terem ideia de localização da casa, de padrão do condomínio para vocês perceberem do que eu estou falando, para vocês verem o charme que é esse condomínio com poucas ruas, condomínio praticamente aí bem reservado, umas quatro ou cinco ruas e como eu falei de localização é extraordinário bem de frente para o nosso cartão postal que é o parque ecológico né e essa casa está incrível, vamos lá logo aqui de frente a gente se depara com a pele de vidro já com a porta em alumínio, parece madeira mas em alumínio vocês vão ver só que bacana que ficou esse detalhe está ventando um pouquinho aí, mas já vai entrar lá, já vai passar um pouco esse ruído que está passando para vocês aí já com uma jardinagem na frente a garagem contempla aqui quatro carros né, dois carros cobertos, dois carros descobertos olha isso, que bacana, os acabamentos dessa casa estão incríveis pessoal essa casa foi praticamente feita para moradia olha isso, sejam bem vindos então como eu vinha falando, essa casa está se avançando feita para moradia o cliente acabou tendo que mudar de país e a casa entrou para a nossa carteira e está maravilhosa observe todos os detalhes dela foi tudo bem feito, tudo bem pensado olha essa integração logo que a gente entra aqui na sala na porta principal aqui a gente já tem essa integração que é maravilhosa essa escada de vidro que dá uma imponência muito boa na casa então aqui a gente tem eu estou nesse ambiente aqui de sala de estar olha isso, que integração maravilhosa gente já com uma claridade natural desse vidro ali ilumina bastante todo esse ambiente olha isso, bastante iluminação natural viu isso é bastante importante muita gente gosta disso tem que ser a favor disso mesmo né então vamos lá aqui a gente já tem a escada que divide os ambientes que eu achei que ficou muito legal também nessa posição lá temos as três suítes maravilhosas que eu vou estar mostrando para vocês aí aqui do nosso lado direito a gente tem um lavabo um apoio aqui para você estar decorando aí aqui o lavabo percebe aí pessoal que está tudo com os móveis planejados a casa está inteira magnífica falar a verdade para vocês você viu então o revestimento calacato aqui o pessoal soube usar bastante os acabamentos aqui já uma sala de jantar aqui desse lado onde eu estou tem essa porta que acaba dividindo né a área gourmet dela então assim hoje em dia essa integração não sei vocês mas eu sou apaixonado por isso olha essa vista maravilhosa olha isso estou pegando bem o finalzinho do sol aqui então está batendo bem forte aqui olha a casa está completinha pessoal é só cama tv e suas roupas meus queridos pode vir uma área gourmet de um tamanho muito bom também já com a churrasqueira de vidro a carvão olha que detalhe bacana olha o vidro aqui tudo bem moderno então mais uma vista para vocês aqui aqui temos uma sala um home ou dá para usar um quarto também aí ficou espaço coringa para vocês estarem usufruindo do seu dia a dia né da sua família porque a sua família depende da parte de baixo aqui para estar usando esse quarto aqui ou o home enfim tá bom só uma sugestão aí olha isso ah esqueci de comentar o terreno aqui tem 360 metros quadrados e 300 metros de construção tá então deixa eu pegar mais um ângulo para vocês terem noção aqui das costas da casa para você ver a imponência todos os os guarda-corpos todos em vidros uma piscina muito boa já com o corredor lateral vou passar aqui antes de mostrar ali se eu passei direto um banheiro para atender a parte de fora e o apoio da churrasqueira aqui também na área gourmet tá já com os paisagismos tudo pronto está aguentando bastante hoje aqui se ficar um pouquinho ruim o vídeo aí vocês dão um toque comenta aí tá bom a gente vem gravar de volta e aqui tem uma dispensa está fechada não vou conseguir estar mostrando mas aqui tem uma dispensa para atender essa parte de fora aqui questão de piscina enfim parte de jardim para você guardar alguma coisa então voltamos lá lembrando que a casa tem 300 metros de construção tá eu não passei batido não vou voltar aqui a cozinha ela ficou uma cozinha independente tá então toda essa parte de integração a cozinha está aqui a gente pode estar fechando ela só para ficar bem privada e cozinha maravilhosa maravilinda com os tons de armário mais escuro eu encantei os revestimentos bem diferenciados com um bom gosto olha isso gente muito bacana uma cozinha toda planejada já inteirinha e aqui o apoio da lavanderia olha isso aqui tem uma dispensa de apoio também para a nossa cozinha aqui né estou fazendo mais uma vista de ângulo para vocês um pouco diferente deixa eu só encostar aqui para não bater que está bastante vento então vou mostrar aqui essa parte só vou encostar a porta aqui para não estar batendo lá que tem um acesso lateral daquela outra parte aqui que é de frente para casa você consegue estar entrando por esse corredor ou tanto por esse corredor ou como por outro corredor então a lavanderia ficou bem exclusiva aqui no começo da casa para guardar lixo também guardar não né a gente não se guarda lixo não é mais para colocar o lixo ali e já levar para a rua para não dar mau cheiro tá bom então vamos lá vamos conhecer as partes privadas agora pessoal vamos subir aqui essa maravilhosa escada não sei se vocês vão perceber aqui no vídeo vou filmar mais devagar aqui esse calacata aqui ele tem um tom um pouco mais rosado tá vendo que bacana olha isso que detalhe muito bom que deu nessa escada vou pegar uma vista para vocês terem noção aqui desse desse living junto com a escada olha que vista bacana que temos aqui gente do céu que legal olha o pé direito duplo aqui na sala então vamos lá subindo aqui esse quarto é o principal vou deixar para depois vamos nesses aqui aqui tem um apoio de uma sala pode ser um home também enfim espaço também um quadro em branco para você estar usando aqui em cima para fazer um apoio para vocês do quarto tá bom para não ficar descendo lá embaixo primeira suíte todas com os móveis planejados também tudo prontinho olha isso já com os móveis de muita boa qualidade também banheiro da suíte parte do banho olha que bacana esses acabamentos que eles usaram souberam usar bastante os acabamentos e uma bela sacada para os fundos da casa olha isso olha que bacana gente sua piscina lá embaixo olha isso que legal mais uma imagem para vocês aqui olha daqui a pouco tem um pôr do sol ali e vamos lá para o segundo dormitório então a gente passou pelo primeiro dormitório esse aqui segundo dormitório olha todo com os móveis planejados olha isso aqui já tem um espelhão grande acabamento bem diferenciado como eu comentei com vocês aí já com os boxes a casa está preparada a casa está prontinha para você vir morar aqui já com os pontos de ar-condicionado as janelas todas automatizadas eu estava aqui na mesma sacada já mostrei para vocês olha os armários já tem painel na parede agora vamos lá conhecer a sua suíte meu querido vamos lá minha querida também né olha aqui logo que a gente entra aqui a gente tem a parte do dormitório desse lado de cá deixa eu filmar aqui para vocês terem noção um quarto bem generoso também olha isso espaço que ficou só para a sua cama meu querido vou lá para a sacada lá uma segurada aí vamos lá aqui closet tem um camarim ali para você ficar bela ou belíssimo vai entender às vezes você gosta também de passar um gel no cabelo fazer alguma coisa diferente então olha isso meu querido esse banheiro maravilhoso olha que bacana olha os detalhes de acabamentos muito bem usado já aqui com uma hidromassagem o seu banho dali os móveis planejados como eu comentei que está completíssimo em móveis vou lá mostrar a sacada para vocês agora uma vista praticamente quase de pôr do sol olha isso olha que bacana meus queridos essa imagem que temos aqui a gente se acordar olhar aqui e ver essas maravilhosas vistas que você tem para contemplar olha isso olha eu vou falar um pouquinho para vocês localização praticamente marginal do parque ecológico então em poucos minutos você está no nosso cartão postal que é o parque ecológico é isso aí meu querido vou filmar um pouquinho mais lá na parte de baixo para vocês gravarem um pouquinho mais essas imagens maravilhosas para você que gostou do nosso vídeo para você que está curtindo o nosso canal deixa o seu like isso é muito importante para a gente para alcançar mais pessoas para alcançar pessoas que realmente estão em busca de imóveis aqui em Danatuba né e para fazer mais uma família feliz meus queridos olha isso aqui imagine então curte aí compartilha e muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.